Crivel Publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Um Gizbet, o site de jogos esportivos que te dá 100% de bônus. Se você depositar 50, terá mais 50 de bônus e fica com até 100 reais para apostar. E por aí vai, o bônus pode chegar até 1.200, pessoal. Não perde essa oportunidade e cadastre já, tá? Inúmeras possibilidades. Cadastre aí no link que tá no comentário fixado, que tem meu cupom promocional JOIVENO. Você pode estar dobrando seu depósito, tá? De até 100 euros, tá? O cupom eu vou estar deixando aí no comentário fixado, tá? É JOIVENO. Acesse o link aí, valeu? Primeiramente, eu vou falar que eu tô muito feliz com a melhora do FNAF Ruin comparado a, tipo, Security Breach. Que eu achava que o Security Breach era muito coloridinho. É, não tinha muita sujeira. Aquela sujeira, aquele visual sujo que a gente vê nos FNAFs clássicos e escuro. Que agora tem no FNAF Ruin. Só que, tipo, tem uma coisa no FNAF Ruin que eu sinto que faria toda uma diferença. E resolveria um grande problema que eu noto desde a época que transicionaram o FNAF. Pra ser um jogo que não seja 3D pré-renderizado. Foi quando a Steel Wool começou a trabalhar desde o Help Wanted. É a questão da forma como constroem a iluminação e o shader dos personagens e do cenário do jogo. O que que eu tô me referindo aqui? Caso você note no trailer de FNAF Ruin ou até, não sei, o Help Wanted, que é recriu os clássicos e que seja. Os personagens parecem ter uma iluminação muito suave. Muito cartunesca, digamos assim. O problema não é ser cartunesco. O problema é a forma como constroem os materiais dos modelos 3D. Como a iluminação impacta esses modelos 3D. Eu notei que a forma como eles construíram os modelos, realmente, é esperado que eles tomem um caminho mais moderno. Mas, uma parte dos motivos que muita gente sente medo jogando FNAF. Principalmente na época que o Scott modelava os jogos. É que tudo parecia uma cutscene de Playstation 1, sabe? E cutscenes de Playstation 1, todo aquele visual de Playstation 1, trazia uma camada muito única ao visual da franquia. Digamos assim. Porque, convenhamos, modelos 3D primitivos são assustadores. Mais assustadores do que modelos modernos. Porque tem toda a questão do Uncanny Valley, sabe? Aquele negócio de estar entre o realista e o não realista. Entre o animado e a tentativa de ser realista que os visuais 3D tentavam tanto antigamente, entendeu? É por isso que o horror retrô tá tão em alta hoje. E o FNAF meio que acidentalmente trazia isso, sabe? Mesmo que não fosse tanto foco. E eu sinto que, nesses jogos da Steel Wool, eles perderam a oportunidade de tentar simular ao máximo o sistema de iluminação que tinha nos FNAFs clássicos e nas partes pré-renderizadas. Porque hoje, esses jogos rodam em computadores, assim, muito mais avançados. Que permitem trazer os gráficos pré-renderizados que a gente via nos jogos de FNAFs. E é uma coisa que eu sinto que eles perderam a oportunidade de trazer esse visual clássico dos FNAFs. Que a gente vê, por exemplo, um ponto muito importante dos modelos de Freddy e outros personagens. É que eles traziam um normal map, né? Que esse relevozinho dos modelos forte, que sempre foi muito marcante nos FNAFs clássicos. E trazia todo esse toque que era visto tanto nas cutscenes pré-renderizadas do Play 1. Que eles usavam muito normal map pesado. E trazendo esses visuais meio rasgados aos modelos. Um negócio que não era muito realista. Mas que trazia nessa atmosfera do FNAF, por exemplo, uma visão meio suja, exageradamente pesada, entendeu? E até meio velha para as coisas em volta. Não só os personagens, mas também o cenário, entendeu? E também a forma como eles fizeram a iluminação por pixel. Que é uma iluminação que era muito usada em gráficos pré-renderizados, assim, nos anos 90. Que é o que? É basicamente trazer aquelas sombras pesadas. Aquelas sombras muito marcantes. Que você encontra principalmente, olha só, em games dos anos 2000. E é aí que eu pensei que nesses jogos da Steel Wool, eles perderam uma oportunidade de fazer também jogos mais leves. Mas com gráficos mais marcantes. Como assim, Joey? Eles poderiam trazer o sistema de iluminação desses FNAFs clássicos. Basicamente recriando o sistema de iluminação de jogos como Doom 3. Que basicamente Doom 3 traz todo esse visual de normal mappings pesados, muito rasgados. E também de iluminação mais pesada. Doom 3 usava, por exemplo, o sistema de Shadow Volumes. Que permite essas sombras bem pretas mesmo, entendeu? Isso fazia todas as sombras no jogo ficarem bem pesadas. Isso era algo muito, muito usado em animações dos anos 90, entendeu? Em filmes de CG, iniciais, entendeu? E também visivelmente algo que foi utilizado nas pré-renderizações do FNAF, entendeu? Que tem essas sombras bem pesadas. Trazendo nesse sistema de iluminação que era visto nesses jogos assim, principalmente do final do meado dos anos 2000, entendeu? Ou até de boa parte do meado dos anos 2000, hein? E eu acho que eles se basearem no sistema de iluminação do Doom 3. Trazendo uma iluminação mais clássica assim, com visual tipo per-pixel lighting. Trazer esses modelos com normal mapping mais pesado. E com certeza, traria um impacto mais assustador. E também mais fiel ao que a gente via no FNAF clássico. E também, por ser algo com um sistema de iluminação um pouco mais leve, um pouco mais primitivo. Mas ainda com visual muito marcante. Permitiria esse jogo rodar em vários celulares mais leves. E assim também permitiria os desenvolvedores terem mais flexibilidade de portar. Mas claro, eu entendo que fazer um jogo na Unity. Ou fazer um jogo na Unreal Engine 4. Muito mais versátil. Por questão deles terem vários plugins, vários templates prontos que eles podem utilizar para acelerar o desenvolvimento. Mas realmente, se eles tentassem pelo menos, pelo menos, recriar um sistema de iluminação próximo. As técnicas utilizadas em um Doom 3, por exemplo. Ou outros jogos com sistema de iluminação próximo a cutscenes dos anos 90. Que se tornou tão popular no meado dos anos 2000. Dentro, nesse caso aqui, da Unreal Engine 4. Que é usada nesses games aí da Steel Wool. Com certeza, iria trazer uma atmosfera mais assustadora. A todos os jogos da franquia, né? Que são feitos pela Steel Wool. Mas claro, eu duvido que eles fariam isso. Porque, né? É toda aquela questão. Ah, tem que ter ray tracing. Tem que ter isso e aquilo. É aquele problema ridículo que a gente vê nos jogos modernos. Do pessoal pensar tanto em fidelidade gráfica. De botar as últimas grandes novidades. E não focar tanto na parte artística, entendeu? Na parte, não ter cuidado na parte de uma composição, de iluminação. É... Na parte de construção visual. Mais fiel e mais interessante. É por isso que eu prefiro muito jogos de horror retrô, entendeu? Tipo, essa onda de games aí com visual de Playstation 1 que tá tendo agora. Que agora tá também começando a ter jogos com visual de Playstation 2, entendeu? E jogos de PC dos anos 2000. Que eu sinto que realmente o pessoal tá perdendo uma oportunidade de fazer algo bem mais interessante. E eu torço que mais desenvolvedores, claro, se o pessoal da Steel Wool não faça. Mas futuros desenvolvedores façam algo nesse estilo. Peguem esse sistema de iluminação do Doom 3 e façam jogos de terror nesse estilo. E o Doom 1 tem aquele Five Nights at Freddy's. Aquelas franquias de jogos de Five Nights at Freddy's feitas no Doom. Eu torço que algum fã chegue e faça em remake de FNAF. Ou tipo, um FNAF assim que dá pra andar pelo cenário. Com esse sistema de iluminação, cara. Porque é muito mais interessante pra franquia, hein? E é isso, pessoal. É só um pequenino problema que eu tenho com os FNAFs 3D de verdade. Os que são sem ser pré-renderizados. E eu espero que futuramente resolvam isso, hein? Porque realmente ficaria muito mais legal. E bom, pessoal, esse foi mais um videozinho. Dessa vez aí do meu pequeno problema com o sistema aí de iluminação e de modelagem de games como Five Nights at Freddy's Ruin. E também o Help Wanted e outros 3D de verdade. Espero que tenham curtido o vídeo. Ah, e eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia, Se não Seja Membro. E também na monetização do canal. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, a de vocês, as 3 minhas obras, é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho pra tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí pra responder você, meu amigo. E é isso. Muito obrigado por assistir. E Deus abençoe você e sua família. Sim, por acaso não nos irmos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! E Deus abençoe você e sua família. 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 Obrigado.